Na verdade, o que formou a minha persona pública, meu alter ego, vamos dizer assim, é uma mista de John Lennon com Nietzsche e Nelson Rodrigues. São as três pessoas que mais me moldaram, assim, como caráter. O que que vem de cada um, assim? Eu acho que é a argúcia, a crítica, a coragem, o senso de provocação, que eu acho que todo artista tem que provocar. Um artista que não provoca não me fala nem um pouco, um artista bem comportado pra mim é um funcionário, não é um artista. Um artista tem que provocar, tem que causar ojerizas, paixões, tem que causar escárnio, você tem que se expor a uma rejeição, você não pode ter medo de ser rejeitado. E eu acho que o Nietzsche, o John Lennon e o Nelson Rodrigues me ensinaram isso. Tem isso em comum, né? Tem. E você pegar a obra dos três, cada um por seu viés, você vai encontrar isso. Muito vivo no Nelson, muito vivo no Nietzsche, muito vivo no John Lennon. E eu falei assim, é isso, isso sou eu. E eu me identifiquei.